Excelentíssimo, Sr. Presidente, na pessoa do vereador Alex Sado Gussola, quero cumprimentar a todos os demais colegas vereadores, vereadoras, a todo jornalista que presente, a todos os que estão acompanhando aqui na galeria e também, Sr. Presidente, cumprimentar carinhosamente o nosso povo brasileiro, em especial os nossos caminhoneiros, muita alegria, a gente cumprimenta aí a todos vocês. Iniciando a minha fala aqui, Sr. Presidente, para que depois realmente eu dou mais uma fala sobre essa questão das greves. Eu gostaria de uma coisa rápida aí da TV Câmara que me ajudasse diante de diversos assuntos. Eu vou ver se eu consigo aí concluir. Iniciando aqui por uma visita que nós tivemos ali com o Lions Norte, ali no Jardim Bela Vista, na quadra 12, especialmente, em uma região de um terreno público da Prefeitura, que se encontra precisando de uma manutenção. E também o Lions tem o seu interesse de trabalhar em parceria com a Prefeitura. É uma via também ali que está sem asfalto. São duas quadrinhas também que o pessoal tem reivindicado e nós visitamos esse local. E, portanto, fica aí já uma solicitação da Prefeitura que providencie, a gente já encaminhou, juntamente o vereador Sandro Bussola também, que tem um contato também naquela região lá também. Estivemos conversando, estamos juntos nessa empreitada. Outro assunto que quero aqui compartilhar com todos. Mais uma vez, o prefeito, através da sua administração, conseguiu entregar aquele salão ali na região do Gasparini, um salão no Centro Popular de Esportes. Inclusive, já está aberto com as práticas de capoeiras, karatê, ginástica e outras mais. Inclusive, quero estar aí, a população já utilizando o espaço. Quero agradecer à Prefeitura, por mais uma vez disponibilizar áreas que agregue a oportunidade da comunidade de utilizar maiores informações. O nosso gabinete está à disposição e também a CEMEL. Eu acho que a comunidade do Gasparini lutou muito para que isso realmente viesse ser entregue e nós estivemos lá no último domingo, juntamente com o seu prefeito, vice-prefeito, Toninho Gimenez, secretário Vandelei, outros secretários também, diretores, complementar companheiro Faísca, diretor ali da CEMEL, que tem realmente nos atendido para que realmente essa solicitação fosse concluída. E outro assunto, também estivemos reunido com a Indurbi ali na região da Nova Bauru, senhor presidente. Aí já é outra região da cidade, Núcleo Nova Bauru, sobre a melhoria do itinerário do transporte público naquela região. Nós estivemos reunido ali com os moradores e usuários do sistema, a fim de melhorar. A Indurbi está na sensibilidade de nos atender e atender os pedidos da comunidade, do usuário, porque eu vejo que o usuário tem vez, tem voz, para que realmente possa melhorar, uma vez que a região está sendo agraciada com a pavimentação. E outro assunto, também, quero aqui até já conclamar a toda a população de Bauru sobre a campanha do agasalho, embora a Prefeitura tenha as suas ações, sabemos aí que o Fundo de Solidariedade, juntamente com a SEBS, uma ação integrada entre as secretarias, mas a gente mora naquela região ali, muitas pessoas nos procuram e nós estamos aí abertos para aqueles munícipes que têm algum agasalho a doar, possam estar ligando em nosso gabinete aqui da casa, estamos para que realmente possa ser distribuído para aquelas ações de grupo organizado, associações, entidades, que também fazem esse belo trabalho em nossas cidades. Portanto, está aí o nosso pedido de doação de agasalho para nós ajudar aquelas pessoas que precisam. É mais uma ação conjunta para que a nossa população, essa população que procura e a gente ajude. agora, senhor presidente, falando aqui em relação, senhoras e senhores vereadores, é todo sabido que nós vivemos um momento crítico, nos momentos difíceis. Boa parte, eu creio que dos vereadores, para não dizer unanimidade, sabe que Bauru, praticamente, para quem precisa do gás de cozinha, está sem o gás, para quem precisa de utilizar as suas cômodas ações ali no interagir da cozinha, obviamente vai ter dificuldade, eu creio por algumas semanas, porque a greve dos caminhoneiros continua, uma vez que, neste domingo à noite, como já foi informado aqui pelos que me antecederam, o presidente Michel Temer não foi sensível as propostas dos nossos caminhoneiros. Infelizmente, nós temos, infelizmente, hoje uma política nacional tributária que arrebenta a massa trabalhadora do nosso país, que carrega o nosso país nas costas. Eu também aqui quero parabenizar a nobre iniciativa desses caminhoneiros, manifestante do asfalto e, de uma forma brilhante, está fazendo com que aqueles que imaginariam que nunca ia suceder e acabou acontecendo. A unidade, a união não só faz açúcar, como diz o ditado, presidente, a união faz a força e faz com que essas representatividades, que por hora pensam que estão acima da lei, pensam que nunca vai acontecer, e está acontecendo. Se não tem gás para cozinhar o seu filé bignon, prepare, prepare. Se tiver uma fubá lá, se não tiver o gás para ferventar, prepare o seu lanche frio, prepare as suas situações, porque o povo está preparado. O povo já vem sofrendo massacradamente, com a falta de um atendimento ilibado na área da saúde, com a falta de atendimento na área da educação, com a falta de atendimento humanizado na área social e tanta bandalheira e tanto corrupto que nós estamos vivenciando nessa política brasileira. Nós temos em torno de 513 deputados, 81 senadores, pasme os senhores, fazendo um breve levantamento. Isso fica caro para os cofres públicos e quem paga é o dinheiro do povo. E uma proposta do qual os caminhoneiros vêm propor, para que o combustível beira em torno de R$ 3,00, o etanol R$ 2,50, o diesel R$ 2,40, o diesel S10 R$ 2,85, desconto na hospedagem de 50%, ajuste nos preços dos fretes, 15%. O que os caminhoneiros estão pedindo, senhoras e senhores? Simplesmente para eles puderem continuar prestando o serviço que eles já prestam. Por isso que o povo está preparado. O povo não está aflito com essa paralisação. Quem está aflito é aqueles que sempre vivem na mordomia. Sempre achavam que não ia acontecer, mas está acontecendo. Porque o trabalhador está, perdão da palavra, de saco cheio de uma política, infelizmente, que sangra o seu salário, o seu baixo salário. Porque muitos caminhoneiros simplesmente só trabalham para ele sobreviver. E olha lá, quando precisa de um apoio, de um atendimento na área pública, ele sabe e sente na pele o descaso que é. Infelizmente, muda o Brasil. Precisamos de pessoas na política que tenham sensibilidade. Por isso que eu creio, senhor presidente, que assim da forma que foi comentado aqui, não basta somente ter tecnologia, mas ter pessoas do qual a maioria que a massa brasileira sofre e está cansada de ter realmente esse poder público, essa política tão devasta. Então, essa era a minha fala. Cumprimento a todos e parabéns a todos os nossos caminhoneiros do nosso país.